Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Receita para Todos os Gostos. Vamos para mais uma receita. Hoje eu vou estar preparando um risoto com açafrão muito gostoso, muito saboroso. Para esta receita nós vamos precisar de 400 gramas de arroz, a gente vai precisar também de um litro e meio de água, uma cebola pequena picada, duas colheres de sopa de manteiga, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher chá de açafrão, um tablete de caldo de galinha e uma pitada de pimenta do reino. A gente vai precisar também de 100 miligramas de vinho branco seco, tá? Então aqui são os ingredientes para esta receita, feita. Então agora vamos para o preparo. A gente vai começar a nossa receita colocando a metade da manteiga aqui na panela. Vamos colocar também a cebola e vamos dar uma refogada. Ela não pode refogar muito, a gente vai só deixar dar uma leve murchada. Vai estar bem murcha, então agora a gente vai acrescentar o arroz, já está lavado e escorrido. E vamos dar uma refogada aqui nesse arroz, junto com a cebola e a manteiga. Então agora a gente vai estar acrescentando o vinho. E o açafrão, tá? Vamos misturar tudo. Já está tudo bem misturado. Então agora a gente vai colocar o nosso caldo dissolvido num pouquinho da água. Vamos misturar bem. Já está tudo bem misturado. Vamos acrescentar agora a pimenta do reino. Vamos colocar também a água. A água já está bem quente, tá? A gente vai colocando aos poucos e misturando. Então a gente vai também provar se está bom de sal. Vamos colocar o resto da água. Vai um litro e meio de água, tá? Então agora aqui a gente vai tampar e deixar cozinhar, tá? Deixa eu provar o sal. Eu vou estar acrescentando mais um pouco de sal, porque o sal é a gosto, tá, pessoal? A gente vai colocar pouco sal, porque o caldo já tem sal. E o queijo, o parmesão que a gente vai colocar bem no final, também já tem sal, tá? Então agora é pouco sal mesmo, tá? Então vamos tampar e deixar cozinhar mais ou menos de 20 a 25 minutos. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa panela. Olha. Olha como é que está, gente. Olha. Já está pronto, tá? Ficou 20 minutos. Aqui. Então agora a gente vai estar acrescentando o restante da manteiga. Eu vou desligar o fogo, tá, pessoal? Porque já está no ponto. E vamos acrescentar também o nosso queijo ralado, tá? Olha. Então vamos misturar tudo. Então é como eu falei. A gente coloca pouco sal, porque esse queijo já tem bastante sal, tá? Então agora a gente vai misturar tudo aqui. Hum, mas está um cheirinho gostoso, pessoal. Olha, gente, está no ponto, tá? Olha. Bem cremosinho, tá? Olha, é isso mesmo, tá, pessoal? Então, já desliguei o fogo. Então está no ponto. Agora eu vou colocar ali numa travessa, tá? Olha, pessoal. Nosso risoto já está aqui na travessa. Olha como ficou. Ficou maravilhoso. Dei uma decoradazinha aqui com a folhinha de manjericão. Então, pessoal, é isso, tá? Um ótimo arroz, olha. Olha que delícia. Olha. Tá? Então, o resultado do nosso risoto é esse, tá? Então, pessoal, olha. Tá? Bem cremoso, bem cremoso e bem gostoso, tá, pessoal? Olha. Tá? Então você faz aí e acompanha com o franguinho assado. Que fica muito gostoso, tá, pessoal? Então, o resultado é esse, tá? Se você gostou, você curte, tá? Dê um like, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações pra você ficar notificado das próximas receitas, tá? Que eu vou estar colocando aqui no canal, tá? Dá uma passadinha também lá no Instagram, tá? Que você vai ver as minhas receitas lá também, tá? Então, um beijo e fica todos com Deus e até a próxima. Tchau!